A palavra de vida eterna O Evangelho de São Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12 Tendo nascido Jesus na cidade de Belém na Judéia no tempo do rei Herodes Eis que alguns magos do oriente chegaram a Jerusalém perguntando Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo Ao saber disso o rei Herodes ficou perturbado Assim como toda a cidade de Jerusalém Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei Perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer Eles responderam Em Belém na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta E tu Belém, terra de Judá De modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá Porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, meu povo Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente Quando a estrela tinha aparecido Depois os enviou a Belém Dizendo ir de procurar obter informações exatas sobre o menino E quando o encontrar desavisar-me para que eu também vá adorá-lo Depois de ouvir o rei, eles partiram E a estrela que tinham visto no oriente Ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande Quando entraram em casa Viram o menino com Maria, sua mãe Ajoelharam-se diante dele e o adoraram Depois abriram seus cofres E lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra Avisados em sonho para não voltarem Herodes Retornaram para sua terra No outro caminho Caríssimo irmão, caríssima irmã Solenidade da epifania do Senhor Epifania é sair para fora Manifestar-se Nosso Senhor se manifestou no Natal Nosso Senhor se manifesta Quando os magos vão visitá-lo Nosso Senhor se manifesta no batismo no Rio Jordão Nosso Senhor se manifesta nas bodas de Caná É esta saída Esta mostra Daquilo que Ele é como Senhor Como Salvador Com luz para o mundo O episódio da epifania Que traz também Muita coisa do folclore que as pessoas criaram Esta caminhada dos reis As folias de reis Experiências antes disso com os pastorinhos Algumas regiões do Brasil tem Ligadas à história dos pastores que foram Para encontrar nosso Senhor O que importa para nós vivermos hoje? Acolher este presente Da sua presença Este presente do seu amor E cada um de nós Vá atrás daquele que é o Rei Reconhecendo que todo poder Só pode ter a referência nele Reconhecer aquele que é Deus Então o incenso da nossa oração Do nosso louvor Reconhecer o humano profundo que está em Jesus Porque ele é o homem verdadeiro Tanto que passou depois pela morte São as atitudes que podem acompanhar-nos Nesta celebração da epifania É palavra de vida eterna Música Música Legenda Adriana Zanotto